Caros confrades, caros irmãos e irmãs, paz e bem. Na manhã deste dia 16 de fevereiro, nossa província franciscana da Imaculada Conceição do Brasil, especialmente a Fraternidade Franciscana de Pato Branco, no Paraná, devolve a Deus o dom da vida do Frei Felipe Gabriel Alves. Frei Filipinho era um apóstolo incansável. Dedicou-se até o limite de suas forças, buscando colaborar na missão do Senhor. Na convivência fraterna, perdemos um irmão muito querido.